Fim de semana chegou Eu vou dar um rolé Pegar meu carro rebaixado Sair lotado de mulher Pois na segunda-feira Eu não posso trabalhar Pois eu sou patrão E tenho dinheiro pra gastar Dinheiro não falta Mulher também Leva a vida do meu jeito Curtindo e se dando bem Eu tenho dinheiro Eu tenho lacer Vida de milionário É namorar e beber Quando chegar em casa Tem mais uma diversão Eu convido as minhas amigas Pra dançar um pancadão Eu sou solteiro E leva a vida com as mulheres Eu passo roto Passo em todas que vier Eu tenho o que elas gostam Quem tem dinheiro Leva a vida com as minhas amigas Leva a vida com as minhas amigas Leva a vida com as minhas amigas E de semana chegou Eu vou dar um rolé Pegar meu carro Pegar meu carro rebaixado Saí lotado de mulher Pois na segunda-feira Eu não posso trabalhar Pois eu sou patrão E tenho dinheiro pra gastar Dinheiro não falta Mulher também Mulher também Leva a vida do meu jeito Curtindo e se dando bem Eu tenho dinheiro Eu tenho lazer Vida de milionário É namorar e beber Quando chegar em casa tem mais uma diversão Eu convido as minhas amigas pra dançar um pancadão Eu sou solteiro e levo a vida com as mulheres Eu passo o rodo, passei todas que vier Eu tenho que elas corta, quem tem dinheiro Levo a vida como quer, passei de avião e no meu carrão Eu vou tirar uma onda, eu vou sair por aí Vou encostar minha trancha e vou curtir com Jack Skin Eu vou tirar uma onda, eu vou sair por aí Vou encostar minha trancha e vou curtir com Jack Skin Você galera! Contato para show 759-9878-6705 Explosão da pisada, a pegada dos paredões Chega de chorar, chega de beber Eu escute bem agora Esse amor bandido, esse amor safado Você está do meu lado, mas você não sabe me amar Bem que eu te avisei, você não acreditou Você é minha namorada, você é minha namorada Você é minha namorada, mas me falta amor Eu estou carente, eu me sinto só Eu me sinto piscado, feito peixe no anzol Veja só você, me prometeu me amar demais Você nunca me amou, mas foi eu quem te amei demais Veja só o que eu vou fazer, pra reconquitar você Se o amor dela acabou, eu não quero mais você Tia, o meu bem, vou procurar outro alguém Tia, o meu bem, porque outro você já tem Tia, o meu bem, porque outro você já tem Chega de chorar, chega de beber Escuta bem agora Esse amor bandido, esse amor safado Você está do meu lado, mas você não sabe me amar Bem que eu te avisei, você não acreditou Você é minha namorada, mas me falta amor Eu estou carente, eu me sinto só Eu me sinto piscado, feito peixe no anzol Veja só você, me prometeu me amar demais Você nunca me amou, mas foi eu quem te amei demais Veja só o que eu vou fazer, pra reconquitar você Se o amor dela acabou, eu não quero mais você Tia, o meu bem, vou procurar outro alguém Tia, o meu bem, porque outro você já tem Tia, o meu bem, porque outro você já tem Tia, o meu bem, vou procurar outro alguém Tia, o meu bem, porque outro você já tem Tia, o meu bem, vou procurar outro alguém Tia, o meu bem, porque outro você já tem Valeu, meu amigo baiano do teclado Por esse tudo maravilhoso Sucesso Explosão da pisada, a pegada dos paredões Já cansei de te amar, já cansei de chorar Já cansei de chorar, eu não quero mais sofrer Já cansei de te amar, já cansei de chorar Eu não quero mais você Você na minha vida foi tão ruim Tão ruim Mas acabou Você na minha vida foi tão ruim Tão ruim Mas acabou Agora tá chorando querendo faltar Tá querendo me amar Tá querendo me amar Agora tô vivendo de emoção Não quero mais solidão Não quero mais solidão Saiga sua vida e me deixa em paz Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora tô feliz como eu estou Eu tô com novo amor Eu tô com novo amor Alô galera maravilhosa Alô meu amigo Almi Paixão Aquele abraço Tamo junto Já cansei de te amar, já cansei de chorar Eu não quero mais sofrer Já cansei de te amar, já cansei de chorar Eu não quero mais você Você na minha vida foi tão ruim Tão ruim Mas acabou Você na minha vida foi tão ruim Tão ruim Mas acabou Agora tá chorando querendo faltar Tá querendo me amar Tá querendo me amar Agora tô vivendo de emoção Não quero mais solidão Não quero mais solidão Segue a sua vida e me deixa em paz Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora tô feliz como eu estou Eu tô com novo amor Eu tô com novo amor Alô meu amigo Paulo Almi Naquele abraço meu brother Muito obrigado pela força maravilhosa Que vem dando pra estrandão da pisada Explosão da pisada A pegada dos paredões Sucesso Parabéns meu amigo Paulo Alves Sua rádio que é sucesso é moral É a rádio de fuga Brasil É um sucesso sensacional Todo mundo tá sintonizado Nessa rádio da multidão É sucesso pra todo lado E anima o povo E anima o povão Nela eu estou ligado Nessa rádio eu estou Ela divulga todo mundo Principalmente os cantores É a rádio que divulga Brasil Dessa eu não abro mão Ela faz transmissão ao vivo Quase todo dia com o povão Divulga Brasil Divulga com amor É sucesso no teu celular O sucesso já chegou Vamos baixar agora E não para pra pensar A rádio divulga Brasil No teu celular Quando fala em divulgação Ela é a campeão O site divulga Brasil Também mora no meu coração Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Essa é a rádio do sucesso Parabéns meu amigo Paulo Alves Sua rádio que é sucesso é moral É a rádio divulga Brasil É um sucesso sensacional Todo mundo tá sintonizado Nessa rádio da multidão É sucesso pra todo lado E anima o povão Nela eu estou ligado Nessa rádio eu estou Ela divulga todo mundo Principalmente os cantor É a rádio que divulga Brasil Dessa eu não abro mão Ela faz transmissão ao vivo Quase todo dia com o povão Divulga Brasil Divulga com amor É sucesso no teu celular O sucesso já chegou Vamos baixar agora E não para pra pensar A rádio divulga Brasil No teu celular Quando fala em divulgação Ela é a campeão O site divulga Brasil Também mora no meu coração Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Divulga Brasil Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Sucesso Contato para show 759-98-78-6705 Explosão da pisada A pegada dos paredões Você que gosta de curtir Você que gosta de dançar Se joga nessa dança E venha pra cá Você que gosta de curtir Você que gosta de dançar Se joga nessa dança E venha pra cá Chega mais perto e vem Chega mais perto e vem Cai na dança E venha se dar bem Chega mais perto e vem Chega mais perto e vem Cai na dança E venha se dar bem Que corpo lindo Que corpo mole Essa menina quando dança Se sacode Que corpo lindo Que corpo mole Essa menina quando dança Se sacode Ela que sabe dançar Ela que sabe mexer Deixa as macharada Apaixonar por você Ela que sabe dançar Ela que sabe mexer Deixa as macharada Apaixonar por você Você que gosta de curtir Você que gosta de dançar Se joga nessa dança E venha pra cá Você que gosta de curtir Você que gosta de dançar Se joga nessa dança E venha pra cá Chega mais perto e vem Chega mais perto e vem Cai na dança E venha se dar bem Chega mais perto e vem Chega mais perto e vem Cai na dança E venha se dar bem Que corpo lindo Que corpo mole Essa menina quando dança Essa menina quando dança Se sacode Que corpo lindo Que corpo mole Essa menina quando dança Se sacode Ela que sabe dançar Ela que sabe mexer Deixa as macharada Apaixonar por você Ela que sabe dançar Ela que sabe mexer Deixa as macharada Apaixonar por você Que corpo lindo Explosão da pisada, a pegada dos paredões Ela me mandou embora, depois que nós brigou Nosso caso é complicado, mas ainda existe amor Eu sei que você me ama, e não me troca por outro amor Eu fiquei sabendo com suas amigas, quando eu parti você chorou Você me ama, isso é uma prova de amor Quem ama chora, e você chorou Já que você me ama, porque não volta pra mim A vida passa tão depressa Eu aqui sozinho, você sem mim Deixa de babagem, vamos viver o nosso amor Foi só uma coisa à toa, o que passou, passou Volta pros meus braços, pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor, e o tempo perdido Volta pros meus braços, pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor, e o tempo perdido Alô galera boa, gostaria mandar um abraço a todos os radialistas Que vem apoiando a banda Explosão da Pisada Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês, né galera lindas Ela me mandou embora, depois que nós brigou O nosso caso é complicado, mas ainda existe amor Sei que você me ama, e não me troca por outro amor Fiquei sabendo com suas amigas, quando eu parti você chorou Você me ama, você é uma prova de amor Quem ama chora, e você chorou Já que você me ama, porque não volta pra mim A vida passa tão depressa, eu aqui sozinho, você sem mim Deixa de bobagem, vamos viver o nosso amor Foi só uma coisa à toa, o que passou, passou Volta pros meus braços, pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor, e o tempo perdido Volta pros meus braços, pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor, e o tempo perdido Explosão da pisada, a pegada dos paredões 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 Quando eu conheci você, logo gostei Contra o meu sacrifício eu te conquistei Você me deu amor, você me deu prazer Você me deu aquilo que um homem tem de ter Mas valeu, você foi embora e não me disse adeus Você foi embora e não me disse adeus Mas valeu, você foi embora e não me disse adeus Você foi embora e não me disse adeus Eu era apaixonado por você Porque veio me fazer sofrer E me deixou na solidão Aqui sofrendo por você Eu era apaixonado por você Porque veio me fazer sofrer E me deixou na solidão Aqui chorando por você Aonde foi que eu errei O pavão me ajude a entender E se o amor não foi bastante Dereço sofrer Aonde foi que eu errei Por pavão me ajude a entender E se o amor não foi bastante Dereço sofrer Quando o tom disse você Logo gostei Por tanto sacrifício eu te conquistei Você me deu amor Você me deu prazer Você me deu aquilo que um homem tem de ter Mas valeu Você foi embora e não me disse adeus Você foi embora e não me disse adeus Mas valeu Você foi embora e não me disse adeus Você foi embora e não me disse adeus Eu era apaixonado por você Porque veio me fazer sofrer E me deixou na solidão Aqui sofrendo por você Eu era apaixonado por você Porque veio me fazer sofrer E me deixou na solidão Aqui chorando por você Aonde foi que eu errei Por pavão me ajude a entender E se o amor não foi bastante Mereço sofrer Mereço sofrer Aonde foi que eu errei Por pavão me ajude a entender E se o amor não foi bastante E se o amor não foi bastante Mereço sofrer Ei, 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 ei Explosão da pisada A pegada dos paredões Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Uma mulher muito pouco não dá Conta de mim Todo dia tô querendo Mas ela não tá afim Muito carinho dou pra ela Mas ela não aguenta não Se eu ficar só com ela Vou morrer na solidão Eu sou muito fogoso E nunca canso de falar Preciso de mais mulher Pra poder me completar Eu sou muito gostoso A novinha que me falou Uma vez tive com ela Na cama fazendo amor Eu sou muito fogoso A novinha que me falou Uma vez tive com ela Na cama fazendo amor Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Uma mulher muito pouco Não dá a conta de mim Todo dia tô querendo Mas ela não tá afim Muito carinho dou pra ela Mas ela não aguenta não Se eu ficar só com ela Vou morrer na solidão Eu sou muito fogoso E nunca canso de falar Preciso de mais mulher Pra poder me completar Eu sou muito gostoso A novinha que me falou Uma vez tive com ela Na cama fazendo amor Eu sou muito fogoso A novinha que me falou Uma vez tive com ela Na cama fazendo amor Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu tô vivendo com dois amores Deixa o pancada rolar 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 Eu tô na balada, tô na balada, eu tô dançando com a sua namorada Estou bebendo, que curtição, essa filiguete me deixa doidão Estou bebendo, que curtição, essa filiguete me deixa doidão Vamos beber, vamos dançar, aproveitar o paredão ligado na frente de um bar Vamos beber, vamos dançar, aproveitar o paredão ligado na frente de um bar Aumente o som, aumenta esse som, aumenta o volume, que isso aqui tá muito bom Aumente o som, aumenta esse som, aumenta o volume, que isso aqui tá muito bom Final de semana, isso aqui tá muito bom, todo mundo tá dançando no barulho do meu som Final de semana, isso aqui tá muito bom, todo mundo tá curtindo no barulho do meu som Final de semana, na badalação, você pega o seu carrão, liga o som no paredão Final de semana, na badalação Você pega o seu carrão, liga o som no paredão Não para não, não para não Não para, não para, para, não para, não para não Não para, não para, não para, não para não Deixa o paredão rolar, deixa o pancadão rolar Deixa o som entrar no seu coração Deixa o paredão rolar, deixa o paredão rolar Deixa o som entrar no seu coração Tô na balada, tô na balada Eu tô curtindo com a sua namorada Eu tô na balada, tô na balada Eu tô dançando com a sua namorada Tô bebendo, que curtição Essa periguete me deixa doidão Tô bebendo, que curtição Essa periguete me deixa doidão Vamos beber, vamos dançar Aproveitar o paredão ligado na frente de um bar Vamos beber, vamos dançar Aproveitar o paredão ligado na frente de um bar Aumente o som, aumenta esse som Aumenta o volume que isso aqui tá muito bom Final de semana, isso aqui tá muito bom Todo mundo tá curtindo o barulho do meu som Final de semana, isso tá muito bom Todo mundo tá curtindo o barulho do meu som Final de semana, na badalação Você pega o seu carrão, liga o som no paredão Final de semana, na badalação Você pega o seu carrão, liga o som no paredão Não para, não para, não para, não para Explosão da pisada, a pegada dos paredões Foi no grupo de um WhatsApp que eu conheci uma mulher Eu não sei se foi vantagem ou se foi ilusão Foi no grupo de um WhatsApp que eu machuquei meu coração Não sei se eu tô apaixonado, não sei se ela me quer Eu não sei que foi que eu vim pra me encantar com essa mulher Apaixonado estou, apaixonado Apaixonado estou, apaixonado Eu me apaixonei porque sou descarado Eu me apaixonei porque sou descarado As mulherada vive em cima de mim Eu sou fácil, sou carinhoso e apaixonado Sou carinhoso e trato todas com carinho Essas mulheres não me deixam sossegado Sempre fui namorador E nunca apaixonado Foi no grupo de um WhatsApp que eu me lasquei Conheci essa mulher Conheci essa mulher E me apaixonei Apaixonado estou, apaixonado Apaixonado estou, apaixonado Eu me apaixonado Eu me apaixonei porque sou descarado Eu me apaixonei porque sou descarado Foi no grupo de um WhatsApp que eu conheci uma mulher Eu não sei se foi contágio ou se foi ilusão Foi no grupo de um WhatsApp que eu machuquei meu coração Não sei se eu tô apaixonado, não sei se ela me quer Eu não sei que foi que eu vi pra me encantar com essa mulher Apaixonado estou, apaixonado Apaixonado, apaixonado estou, apaixonado Eu me apaixonei porque sou descarado Eu me apaixonei porque sou descarado As mulherada vivem em cima de mim Eu sou fácil, sou carinhoso e apaixonado Sou carinhoso e trato todas com carinho Essas mulheres não me deixam sossegado Sempre fui namorador e nunca apaixonado Mas foi no grupo de um WhatsApp que eu me lasquei Conheci essa mulher e me apaixonei Apaixonado estou, apaixonado Eu me apaixonei porque sou descarado Eu me apaixonei porque sou descarado Explosão Trapizada, a pegada dos paredões Toma, 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 tome aí Esse sucesso é pra você Toma, toma, tome aí Esse sucesso é pra você Ô toma nela, ô toma nela Tome um beijinho, é pra você se alegrar Ô toma, toma, toma nela Ô toma nela Tome um beijinho, é pra você se animar E toma um beijinho, é pra você se animar Toma, toma um beijinho, é pra você se animar Tu tá gostando, tu tá gostando, tu tá gostando é porque você tá boa Tu tá gostando, tu tá gostando, tu tá gostando é porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Tu tá gostando é porque você tá boa Ô toma, 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 tome aê Esse sucesso é pra você Ô toma, toma, tome aê Esse sucesso é pra você Ô toma nela, ô toma nela Tome um beijinho que é pra você se animar Ô toma, toma, toma nela Ô toma nela Tome um beijinho que é pra você se alegrar E toma um tapinha Toma na bundinha E toma na bundinha Toma, toma esse tapinha E toma um tapinha Toma na bundinha E toma na bundinha Toma, toma esse tapinha Tu tá gostando, tu tá gostando Tu tá gostando é porque você tá boa Tu tá gostando, tu tá gostando Tu tá gostando é porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Tu tá gostando é porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Tu tá gostando é porque você tá boa Explosão da Pisada A Pegada dos Faredões Se você gosta de ver o burro balançar Me chama que eu vou Levando alegria pra tocar nesse lugar Se você gosta de ver o burro balançar Me chama que eu vou Levando alegria pra tocar nesse lugar Eu toco lambada, eu toco forró Eu toco também Um arrasta a pé Eu canto e danço, mas eu danço com mulher Me deixe eu tocar, eu quero tocar Me deixe eu tocar, eu toco na sua festa Eu quero tocar, me deixe eu tocar Eu quero tocar, quero tocar na sua festa Se você gosta de ver o burro balançar Me chama que eu vou Se você gosta de ver o burro balançar Me chama que eu vou Levando alegria pra tocar nesse lugar Eu toco lambada, eu toco forró Eu toco também Um arrasta a pé Eu canto e danço, mas eu danço com mulher Eu toco lambada, eu toco forró Eu toco também Um arrasta a pé Eu canto e danço, mas eu danço com mulher Me deixe eu tocar, eu quero tocar Me deixe eu tocar, eu toco na sua festa Eu quero tocar, me deixe eu tocar Eu quero tocar, quero tocar na sua festa Estúdio Baiano Produções Explosão da pisada A pegada dos paredões Minha ganhola caiu Teu passarinho voou Papacapim foi embora Bateu as asas e aboou Minha ganhola caiu Foi o vento que passou Papacapim foi embora Bateu as asas e aboou Mas eu fiquei e foi triste Quando ele voou Mas eu fiquei e foi alegre Quando ele voltou Ô papacapim Papacapim do meu sonho Papacapim do meu sonho Papacapim Minha ganhola caiu Minha ganhola caiu Meu passarinho voou Papacapim foi embora Bateu as asas e aboou Bateu as asas e aboou Minha ganhola caiu Papacapim Papacapim do meu sonho Papacapim Papacapim Minha ganhola caiu Minha ganhola caiu Meu passarinho voou Papacapim foi embora Bateu as asas e aboou Minha ganhola caiu Foi o vento que passou Papacapim foi embora Bateu as asas e aboou Mas eu fiquei e foi triste Mas eu fiquei e foi triste Quando ele voou Mas eu fiquei e foi alegre Quando ele voltou Papacapim do meu sonho Papacapim Papacapim do meu sonho Papacapim Papacapim Alô galerinha maravilhosa É explosão da pisada, meu povo Essa música vai ter a participação do meu amigo ao Mi Paixão Essa música é da minha autoria e vai vir com o Mi Paixão Daqui a pouquinho vai cantar com a gente aqui, valeu, meu broco Na sofrença de vaqueiro, sofredor sou eu Eu vivo no desmantelo, sempre me embriagando Tudo que eu faço nessa vida é a fim da cachaça Eu bebo, fico louco, a solidão não passa Mas deu jeito eu implorar e pedir pra voltar Um homem apaixonado fica triste, bebe e chora Ainda mais quando a mulher foi embora O consolo é viver na mesa de um bar Quem ama não vê defeito Sei que o amor é desse jeito Quem é esse que não chora por amar Eu acho que ela não vai voltar Eu acho que ela não vai me amar Eu acho que ela não vai voltar Eu acho que ela não vai me amar Alô, meu amigo ao Mi Paixão Chega mais junto, meu brode Canta essa comigo aqui, meu irmão ao Mi Paixão O Explosão da Pisada, meu brode Essa é nossa Explosão da Pisada, a pegada dos paredões Na sua frente é de vaqueiro, sofredor sou eu Eu vivo no desmantelo, só me embriagando Tudo que eu faço nessa vida é a fim da cachaça Eu bebo, fico louco, a solidão não passa Mas deu jeito eu implorar e pedir pra voltar Um homem apaixonado fica triste, bebe e chora Ainda mais quando a mulher foi embora O consolo é viver na mesa de um bar Quem ama não vê defeito Sei que o amor é desse jeito Esse que não chora por amar Quem é esse que não sofre por amar Eu acho que ela não vai voltar Eu acho que ela não vai me amar Eu acho que ela não vai voltar 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 Agora no Clima do Arrocha Essa moda oferecer Pra todas as vovós do Brasil Muito obrigado, meu amor, muito obrigado Minha querida avó, eu agradeço a você Você me ensinou o que era certo Me ensinou a ser feliz, me ensinou a viver Você na minha vida era só felicidade Pois na verdade nunca esqueço de você Você se foi pra bem longe de mim Você se foi tão cedo e me deixou tão triste assim Hoje não sou mais como era antes Tem um vazio no peito que ainda vai me consumir Só basta eu lembrar da minha avó A mulher mais maravilhosa Sabia me fazer feliz Eu era muito feliz Era feliz e sem saber Eu era muito feliz Antes de eu perder você Eu era muito feliz Era feliz sem saber Eu era muito feliz Antes de eu perder você Eu era muito feliz Muito obrigado, meu amor, muito obrigado Minha querida avó, eu agradeço a você Você me ensinou o que era certo Me ensinou a ser feliz, me ensinou a viver Você na minha vida era só felicidade Foi na verdade, nunca esqueço de você Você se foi pra bem longe de mim Você se foi tão cedo, me deixou tão triste assim Você se foi pra bem longe de mim Você se foi tão cedo e me deixou tão triste assim E hoje não sou mais como era antes Tenho um vazio no peito que ainda vai me consumir Só basta eu lembrar da minha avó Uma mulher mais maravilhosa Sabia me fazer feliz Eu era muito feliz Você se foi pra bem longe de mim Você se foi pra bem longe de mim Alô galerinha boa do The Reis Galera de Rafael Janeiro Galera de São Bisteiro Bahia Aquele abraço O nosso amor era muito bom O nosso amor era uma boa sensação Hoje tá esquecido de lado Está abandonado Feito um lixo no chão O nosso amor era muito bom O nosso amor era uma boa sensação E hoje tá esquecido de lado E hoje tá abandonado Feito um lixo no chão A gente já não sente prazer A gente perdeu a emoção Deitado na mesma cama E sentindo o vazio no coração Você deixou de me amar Você deixou de me amar Esqueceu que era bom Você deixou de me amar Você deixou de me amar Você deixou de me amar Esqueceu que era bom Você deixou de me amar O nosso amor era uma boa sensação O nosso amor era muito bom O nosso amor era uma boa sensação O nosso amor era uma boa sensação Hoje tá esquecido de lado Está abandonado Feito um lixo no chão A gente já não sente prazer A gente já não sente prazer A gente perdeu a emoção Deitado na mesma cama E sentindo o vazio no coração Você deixou de me amar Você deixou de me amar Esqueceu que era bom Você deixou de me amar Alô São Paulo Alô Bahia Vai pra vocês essa música Alô minha baiana Qualquer tempo eu vou voltar Essa distância me mata A saudade me consome Só basta lembrar seu nome Já começo a chorar Estou apaixonado Estou desesperado Sem saber o que fazer Quando eu deito aqui na cama Tô abraçando o travesseiro Pensando que é você A noite eu perco o sono Estou aqui em São Paulo Meu amor tá na Bahia Vivo aqui contando os dias Pra me encontrar com você Alô minha baiana Qualquer tempo eu vou voltar Qualquer tempo eu vou voltar Essa distância me mata A saudade me mata A saudade me consome A saudade me consome Só basta lembrar seu nome A vontade de você Essa paixão que não passa Essa paixão que não passa A saudade me maltrata E você amor Estou longe de mim Estou aqui em São Paulo Meu amor tá na Bahia Vivo aqui contando os dias Pra me encontrar com você Estou aqui em São Paulo Estou aqui em São Paulo Meu amor tá na Bahia Vivo aqui contando os dias Pra me encontrar com você Música Música Música